Fala galera do YouTube beleza bom pessoal vim trazer para vocês aqui um testezinho de uma configuração que eu acho muito bacana que essa daqui rapaziada eu tô utilizando aqui o Ryzen tem 5600 né muita gente ainda tem esse processador vamos só eu tô usando o meu aqui com um pequeno overclock Zinho né o clock dele é 3.4 eu joguei ele para 3.8 é uma ser bem simples de fazer você acha muitos vídeos aí no YouTube e a placa de vídeo é a GTX 1660 super tá rapaziada aqui hoje eu tô utilizando a graphics player né eu tenho a da Galaxy que eu trouxe recentemente mas hoje nesse PC aqui que tá a da graphics player então vou trazer testes em games mais populares e também os recém-lançados para a gente ver como se comporta essa configuração aqui beleza e é isso pessoal confiram todos os testes aí daqui a pouco eu volto para dar o feedback final o primeiro game que a gente vai estar testando aqui é o Battlefield 5 estamos rodando o game rapaziada em Full HD e no preset do baixo com o FOV e 105 e bom rapaziada a gente tá tendo uma média aqui de 109 FPS então vocês podem ver que tá rodando muito bem tá gerando um pouquinho de gargalo né a nossa placa tá ali 78 80% de uso mas tá dando para rodar muito bem o Battlefield 5 aqui acima dos 100 FPS nessa configuração e é isso vamos partir para o próximo game bom pessoal próximo game aqui Warzone 2.0 mostra para vocês as configurações estamos rodando o game em Full HD pessoal no preset do baixo Ok tá aí vou tá passando para vocês e o FOV em 120 aí que é o máximo do game Ok aí o FOV em 120 e bom rapaziada a gente tá tendo aí uma média média Zinha de 75 FPS podem ver ali nossa plaquinha ainda tá sobrando um pouco também tá cerca de 80 90 por cento de uso mas a gente tá conseguindo rodar o game aí acima dos 60 tá bem bacana o desempenho aqui e é isso pessoal nossa média Zinha ficou em 75 FPS vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game CS GO só para vocês aí as configurações estamos rodando o game também pessoal em Full HD e o preset do baixo rapaziada tá aí e bom pessoal a gente tá tendo uma média de 226 FPS vocês podem ver aí bem bacana desempenho aqui no CSGO rodando muito bem e é isso pessoal média Zinha aí de 226 FPS vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game é o The Ring bom pessoal a gente tá rodando aí em Full HD e o preset pessoal tá no preset do alto com as texturas no Ultra vamos no Ultra vamos fazer da gente tá tendo a nossa média aqui de 60 FPS que esse jogo é travado a 60 então tá rodando muito bem aí na qualidade alta e a 60 quadros vamos partir para um próximo game conversar o próximo game aqui eu e o West estamos rodando o game aí pessoal em Full HD e a gente tá rodando a gente tá rodando aí no preset do épico ok aí o HD épico e bom rapaziada a gente tá tendo aqui uma média Zinha de 90 FPS 92 FPS então tá rodando muito bem o game aí na qualidade de máxima e em Full HD muito bom o desempenho e é isso pessoal vamos partir aí para um próximo game bom pessoal próximo game Far Cry 6 estamos rodando o game em Full HD no preset do Ultra rapaziada tá aí e bom rapaziada a gente tá no modo benchmark do game aqui onde a gente tá tendo uma média aí de 70 FPS então ficou bem bacana o desempenho aqui as plaquinhas sendo usada no máximo então ficou bem bacana o desempenho aqui nossa média agora geral 66 FPS vamos partir para um próximo game bom pessoal Forza Horizon 5 estamos rodando o game em Full HD estamos rodando o game em Full HD e o gráfico pessoal tá no preset do alto Ok aí e bom pessoal a gente tá no modo benchmark do game onde a gente tá tendo uma média aí de 72 FPS então ficou bem bacana as plaquinhas tá sendo usada no máximo então ficou bem bacana desempenho aqui na Forza Horizon 5 média Zinha agora de 75 FPS vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game em Resident Evil Village estamos rodando em Full HD com quase tudo no máximo né só as texturas que tá em com 2 GB em 2 GB e bom pessoal a gente tá aqui na parte do combate onde a gente tá tendo uma média aí de 110 FPS então vocês podem ver aí que tá bem bacana o desempenho rodando no máximo Nossa plaquinha também tá sendo bem usada e uma boa taxa de quadros óbvio que esse game é para você jogar travada 60 mas aí eu mostrando para vocês quantos quadros faz essa configuração e é isso vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game aqui Spider-Man Remaster estamos rodando o game rapaziada em Full HD aí sem FSR ativo nem nada e a gente tá com o preset do alto pessoal aí configuração do alto e bom rapaziada aqui a gente tá na gameplay na parte dos prédios onde a gente tá tendo uma média aí de 65 FPS não ficou bem bacana o desempenho bem bacana o desempenho aqui a gente tá tendo ali um pouquinho de gagal as vezes cai para os 88 mas bem pouco mesmo mas a gente tá conseguindo rodar aí bem acima dos 60 FPS e bom pessoal agora a gente tá aqui na gameplay na parte do combate onde a gente tá tendo uma média aí de 61 FPS não ficou bem bacana desempenho aqui aqui sim a nossa plaquinha ali tá sendo usada no máximo e é isso rapaziada vamos partir para o próximo game bom pessoal próximo game aqui Spider-Man mais Morales mostrar para vocês as configurações bom rapaziada a gente tá rodando o game em Full HD tá tô com FSR ali 2.1 ativado e a gente tá no preset do médio com as texturas no alto rapaziada e bom a gente tá aqui na gameplay na parte dos prédios onde a gente tá tendo uma média aí de 66 FPS então ficou bem bacana aqui o desempenho na gameplay na parte dos prédios rapaziada e bom pessoal vou mostrar para vocês também um pouquinho a parte do combate ok onde a gente tá tendo uma média aí de 52 FPS então ficou bem bacana aqui também o desempenho e aquilo é se você quiser 60 cravado é só você dar uma diminuída aí alguma configuração gráfica mas assim ficou bem bacana o desempenho lembrando que deve surgir os pets para melhorar o desempenho do game também tá bem pesado né assim como veio o primeiro Spider-Man mas é isso vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo e último game e Uncharted 4 bom rapaziada a gente tá rodando o game aí no preset do Full HD e a gente tá com as texturas no alto e o resto do preset no outro ok e bom rapaziada a gente tá aqui a gameplay aqui na parte do combate onde a gente a gente tá tendo uma média aí de 68 FPS então ficou bem bacana o desempenho aqui também e rodando muito bem o game e isso podem ver o frame time tá bem estável ou ficou muito bacana aqui no Uncharted 4 e é isso rapaziada bom pessoal voltei então vocês viram aí todos os testes e agora eu vou estar passando para vocês aí o total consumo do PC então é um PC mesmo vocês vendo aí que eu usando Ryzen 5600 com overclock utilizando vários fãs no gabinete e tudo mais essa configuração não chega nem a 300 watts de consumo então uma fonte de 400 watts de boa procedência já dá conta desse PC mas eu recomendo você pegar já uma de 450 né e às vezes você quer usar mais HD e tal mais outras coisas então onde 450 já vai dar e sobrar muito bem para essa configuração aqui beleza rapaziada e também pessoal eu vou deixar links na descrição de 1660 super com cupons de desconto e também não esqueça de conferir a página pessoal dos cupons 12 e se vai estar no primeiro link da descrição lá tem muita placa de vídeo memória RAM e tudo mais que você pode utilizar os cupons 12 e se mas os cupons só funcionam em produtos que estiver dentro daquela página então você não consegue usar comprar produtos em outra é por exemplo em outros links somente os que estão dentro daquela página mas lá tem muita placa de vídeo para quem quer 580 20 60 super 16 60 super tudo e tudo mais mas já vai ter uns links para vocês de placas de vídeo aí na descrição mas quem que é quem quiser entrar lá na página às vezes você gosta de um determinado modelo e tá lá e tudo mais ok e é isso rapaziada eu vou finalizar o vídeo por aqui muito obrigado a todos que assistiu clica em você inscreva o canal ative o sininho não esqueça de participar do canal de promoções bate-papo do telegram também vai ter uma link de uma planilha minha aí com algumas placas de vídeo com bons preços vídeos também quem quiser conferir mas eu recomendo que você acesse lá a página dos cupons 12 e se que lá você consegue utilizar os cupons tem até cupom de 137 reais de desconto lá ok e é isso pessoal um bom dia todos e fui E aí E aí E aí